Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Essa situação da pandemia, ela explicitou ainda mais uma desigualdade social, então a gente percebeu a urgência de uma organização, de uma movimentação. O governo não está fazendo absolutamente nada. É assim. Então? Não adianta de nada também. Como é que é? Bota mais para o pai no mercado, daqui a pouco está ali no Isomar, tomando pachiasse. Não, tem uma dor, vai dar um moço. Ele está dizendo para ele que precisa isolar essas áreas. Então, onde tem camelô? Não pode ter, vai lá e isola, não basta tirar. Vai lá e isola, bota uma fita. Boa tarde, gente. Sou a Buba, sou do coletivo Fala Fari. Se vocês souberem de mais pessoas precisando de cestas, podem fazer o contato, tá? A própria estrutura das casas das favelas propicia uma proliferação mais rápida do vírus. Pessoas vivendo em casas de três cômodos e com dez pessoas. E tem também o desabastecimento de água, né? A gente tem localidades que ficam dias sem água. Vieram quantas já? Vieram três dias. Aqui já deu, já deu. Cachorro não morde, não? Não. Late, mas não morde. Simone. A Buba. Simone. Simone. Tem casos suspeitos aqui na favela. É uma questão muito preocupante porque até a pessoa cair doente, a gente não tem uma noção de quantas pessoas tiveram contato com ela na rua ou em casa mesmo. Tá difícil aqui das pessoas fazerem o isolamento e o distanciamento social. Boa tarde, eu queria fazer o cadastramento comigo, é a cesta básica. Depois vamos falar, Betrinha. É, ela tá me ajudando. Vamos fazer a segunda. Ah, tá. Entregar a cesta pra senhora. Acho que eu coloco lá que eu desanato. É aqui que mora, que é meu pai e ela, ela é minha madrasta. Aí como meu pai tá desempregado e ela também, quando nós trabalhamos fora, aí o pouco eu posso arrumar, eu também ajudo ela. Num contexto de território de favela, dá pra se afirmar com certeza que é muito difícil você ver pessoas que façam uma poupança pra, caso tenha um momento de crise financeira, ter de onde tirar esse dinheiro. Isso não existe, até mesmo porque o que as pessoas ganham é o suficiente mesmo pra elas conseguirem se manter. Eu trabalho com chaveiro. Só que eu tô trabalhando só um horário só. E meu parceiro tá me pagando pouco, a metade do salário. Aí tem que descascar cobre, vender cobre pra comprar o bombom. A medida a gente tem, né? Mas se a gente não trabalhar, olha como é que a gente tá comidinha de casa. Porque se a gente sair andando, todo mundo de uma vez, vai faltar pro rico, pro pobre. Vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica. O ministro da saúde tá fazendo de tudo pra gente ficar em casa, pra poder cuidar da população. E ele quer que todo mundo saia pra rua. Eu, o Zé Nero, do ministério, em cima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. O Bolsonaro tinha que pedir demissão do cargo e botar outro no lugar dele. Lá fora o governo tudinho apoiou a população. Por que que esse não quer apoiar? Por que que ele quer todo mundo na rua? A gente tem que tá com medo. Renato Nunes. Aí eles começaram a dizer que era suspeita de coronavírus. Botaram suspeita no atestado de óbito. Uma pessoa que faz uma fala totalmente contrária no seu próprio ministro. É meio que inominável, né, o que o Bolsonaro faz, assim. Eu tô entrando aqui agora com o pessoal e com os completos aqui na Piracambu. A gente vai passar pra aqui, quando tem as enchentes, são os lugares mais afetados pelas enchentes e possivelmente pelo coronavírus. Tem nem água lá ultimamente. Vou deixar aqui com vocês a orientação do coronavírus. Pode dar pra experiência. Valeu, obrigado. Vamos cuidar das outras pessoas, entendeu? Que é pra nossa comunidade não haver nenhum tipo de vírus desses que tá dando aí. Vamos acabar com isso aqui no nosso país. Porque nosso país é bom. Coronavírus tá fora! Vamos juntos. Não pega na gente não, mané. A gente é borbida alto. Eu tô bem... Cara, as pessoas são muito loucas. Lidar com o público é muito difícil. O meu telefone não para de tocar com o pedido de cesta básica por conta das pessoas que não estão podendo sair pra trabalhar. É foda. E às vezes a gente, quando tem pra uma pessoa ou duas, a gente tira do próprio bolso. Mas por outro... Por outro lado é isso. É garra, né? Mano, não dá pra ajudar todo mundo tenta todo. Atenção, comunidade. Quem está falando aqui é o presidente da associação do Complexo Zacaria. A associação de moradores do Complexo Zacaria vem encarecidamente pedir a compreensão pra que todos nesse momento se unam pro melhor da nossa comunidade. que todos fiquem em sua casa. O cara dele, só tem quatro pessoas pra você ter. Olha aqui o bolo, quer filmar o bolo. Todo mundo é de casa. Higienização, correta... Por hoje... Ele vai com a gente, ele vai rápido, caralho. Missão cumprida. E é isso. Se a gente fosse esperar por quem tem a política como um instrumento, muita gente já, talvez, já poderia ter sucumbido. O Estado, ele tá presente, só que ele tá presente da forma que o convém, que é sempre na mira do fuzil, que é sempre com o caveirão. Acho que muitas pessoas conseguiram se manter até agora por conta do trabalho dos militantes de favela. Eu não prometo, foi o meu pai, ó, um tempo. Foi o meu pai, eu falei que eu não prometo. Eu saí dessa sem ser infectada, real, oficial. Eu passo aí uma vez por mês na missa. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós somos um novo Brasil pela frente. Eu não quero dizer, 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 eu quero dizer, eu não quero dizer, eu não quero dizer, eu 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 quero